Fala galera, eu sou o Thiago Fepper, sejam bem vindos ao meu canal no YouTube. Vou mostrar um pouco pra vocês minha rotina de estudo, os LPW, que são as aulas de performance ao vivo, jams com os amigos, músicas próprias, alguns reviews de equipamento, enfim, assuntos de interesse geral aí pra galera da guitarra e da música. Fiz esse canal atendendo aí a pedido dos amigos, dos familiares que estão querendo acompanhar minha rotina aqui em Los Angeles, e também sei que é importante o músico ter um canal pra divulgar seu trabalho. Divulguem pros amigos e se inscrevam no meu canal. Forte abraço a todos!